A gente já primeiro a mídia tem essa cadeira aqui, né? Então galera, essa é a cadeira gamer, beleza? É uma cadeira que custou aí no mercado mais de 8 mil reais, beleza? Tipo 8 mil reais essa cadeira aqui, tá ligado? É aquele velho ditado. Muitos vão dizer que foi apenas sorte. Mas eu tô aqui pra provar que uma pessoa desde pequeno sonha em fazer vídeos, sonha em ter um canal grande. E hoje eu sou grato a todo mundo que me acompanha. Hoje graças ao Free Fire eu consegui conquistar um dos meus maiores sonhos que era ter um computador que eu pudesse jogar sem nenhuma preocupação, né? E hoje eu posso ter isso graças ao jogo. E também eu consigo ajudar minha família. Então hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar a importância do Free Fire. Como o Free Fire já foi importante e é importante pra mim e como é pra várias e várias pessoas por aí. Esse vídeo em nenhum momento é pra se gabar ou algo do tipo. É apenas pra mostrar que você também pode conseguir e pode levar isso aqui como inspiração. Como muitos inscritos meus vêm mandando várias mensagens pra mim dizendo que eu sou inspiração e que minha história também é inspiração. Então eu espero que esse aqui seja só o começo da minha jornada aqui dentro no YouTube, fazendo vídeos de Free Fire e sempre ajudando quem precisa. Muitos podem dizer que é apenas um jogo, mas nunca foi. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Frosty. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e é isso aí, mais um vídeo que vocês pediram muito pra mim lá no Instagram, tá ligado? Então se você não me segue no Instagram, já segue lá no Instagram. Já chega nesse vídeo deixando um like, se inscrevendo no canal. Tamo junto, é nóis e é isso, tá bom? Então, basicamente nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês a atualização sobre o meu PC que muita gente tava pedindo. E basicamente uma ideia que muita gente não tem é como eu basicamente conseguir o PC com conteúdo no canal. Muita gente não conhece como eu surgir ou como eu conseguir chegar até onde eu tô, tá ligado? Mas é isso, se vocês pediram esse vídeo, eu também fiz uma enquete lá no Instagram, vocês voltaram. E muita coisa mudou aqui também desde o dia que eu fiz aquele vídeo lá de um setup, né? No meu setup, mostrei também o PC fraco, que no caso eu faço os testes, etc. Mostrei pra vocês como eu faço os testes. Então se vocês também não assistiram, chega naquele vídeo, vocês gostaram bastante dele, tá ligado? Mas enfim, mais um videozão aqui. Então basicamente é isso, galera. Esse aqui é o meu novo setup, o setup que eu tô usando agora. Meu PC agora já tá com uns lag, um bagulho louco. Já tô com um led aqui. Troquei de teclado, né? Enfim, então tá aí. Basicamente eu também vou mostrar pra vocês aqui, antes de eu estar falando aí sobre basicamente como surgiu o Froster, né? Basicamente isso. Mas enfim. Então galera, configuração do PC, eu sempre deixo na descrição pra vocês aí, né? E basicamente esse aqui é o meu PC, tá? E é isso, cara. É onde eu gravo os vídeos. Eu conquistei graças aqui os meus vídeos no YouTube. Muita gente não sabe, mas eu não comecei a conquistar, tipo, uma grana pra conseguir montar o PC com o Free Fire, no caso, tá? Eu consegui... Basicamente foi quase todo o Free Fire, mas enfim. Eu gravava Fortnite, muita gente me conhece pelo Fortnite. Eu gravava também CSGO, né? E na época do CSGO, meus vídeos até batiam o número de visualização, mas eu ainda não monetizava o canal. Então eu comecei a monetizar mais na época do Fortnite e assim eu consegui uma grana. E eu leveltei uma grana com o do Free Fire e consegui montar o PC, tá ligado? Mas enfim, é isso aí. As configurações do PC tá aí também na tela agora e também tá na descrição se você quiser ver a fundo. E é isso, cara. Pra quem também pergunta onde eu montei, não é propaganda nem nada, mas eu montei basicamente com a Kabum, com a Terabyte e com a Pichal, tá? Tudo, tudo peço desses sites aí. Eu fui pegando cada um e os LEDs foi do Mercado Livre. O meu LED é do... Eu esqueci o nome. Da GameMax, mas enfim. Então é isso, tá? Agora vem passando pro lado aqui. Esse aqui é o meu mouse, tá? Eu já mudei de mouse e agora eu tô com o da Redragon. Deixa eu mudar a cor aqui pra vocês, sabe? Só pra, ó, mano, ó, isso aqui é coisa que eu sempre sonhei, tá ligado? Um bagulho loucão, mano. Aí pronto, agora sim. Esse é o mouse da Redragon, tá? É meu novo mouse da Redragon, Redragon cobra, pra quem não tá ligado. Mano, esse mouse é muito perfeito pra Free Fire, porque basicamente, cara, ele tem 10 mil DPI, tá? Então se eu quiser configurar 10 mil DPI nele, tem uns efeitos de LED aqui também nele, tá ligado? E aí, se eu quiser botar 10 mil DPI, eu gosto muito desse, que você mexe o mouse e ele mexe. E aí, 10 mil DPI, então, cara, eu nem uso isso, tá ligado? Eu uso mil DPI no mouse e é isso. Mousepad, mousepad simplão, né? Que é o mousepad que você compra naquela lojinha lá e é isso. Aqui é o meu teclado, tá? É um Redragon Dark Avenger, tá? Aquele teclado meio pequenininho. Eu sempre tive o sonho de ter um teclado pequeno, então, mano, lancei logo aí e me feio. Então, meu teclado antigo eu dei pro amigo e comprei esse aqui porque é da Redragon e agora eu tô full Redragon, eu tô nem aí. É isso aí. Enfim. Aqui tá meu monitor, né? Meu monitor é um monitor simples. É, eu penso em mudar, mas, mano, monitor é um bagulho muito caro, então, um bagulho surreal de se comprar, tá ligado? Então, eu ainda não sei quando, mas em breve, quem sabe, né? Enfim, aqui tá meu headset, meu headset do patrocínio que a SEDES me mandou, tá? Então, se você também não viu o vídeo dos produtos da SEDES, eu não tô usando o mouse e teclado da SEDES porque eu comprei esse aqui, mas eu uso em vez em quando pra gravar alguns vídeos pra vocês porque, mano, é muito bom, tá ligado? O teclado e o mouse, mas, enfim, tá aqui. Mano, ele é muito lindo, mano, cê é louco. Enfim, né? Então, esse basicamente é o setup aqui que eu gravo pra vocês, onde eu trago os vídeos de Free Fire, né? E pra quem pergunta, eu não gravo o áudio pelo microfone do headset, tá? Quer dizer, eu gravo quando é gameplay e tal, mas eu gravo do tutorial, eu boto o celular, basicamente, eu boto o teclado pra frente aqui, boto o tripé aqui, tá? Que é o que eu tô usando. E aqui eu consigo gravar, pronto, tá? Vocês tão vendo como o áudio tá? É isso aí. Então, basicamente, é isso, tá? Então, é isso, galera. Basicamente, é isso. Esse aqui é o meu quarto, onde eu fico, né? Aqui tá as coisinhas e tal. Tá daí, eu guardo a caixa da minha placa mãe. Da minha placa de vídeo. Mas, enfim. Então, tá aí. Então, basicamente, esse lugar que eu fico, esse aqui é o meu setup, né? E é isso. Tamo junto, é nóis. Ha! Fé, fé. É, galera. Então, é isso, né? Basicamente, eu conquistei muita coisa com Free Fire. Graças ao Free Fire, eu tô aqui, onde eu tô. Tô aqui realizando o sonho, porque muita gente não sabe, mas sempre meu sonho desde quando era criança. Desde quando eu gravava vídeos, né? É, sempre foi ter um PC, ter um canal, não se dizer, grande, né? E, basicamente, eu tô realizando todos os meus sonhos graças ao Free Fire, graças a vocês, graças ao meu conteúdo, tá ligado? Então, basicamente, eu sempre ajudei todo mundo e, mano, agora tô sendo totalmente retribuído. Isso é muito top, tá ligado? Porque é um bagulho. Então, de fundo, vai ter um gameplay pra vocês aí, mas daqui a pouco eu já vou botar o áudio da gameplay, tá? Só vou gravar essa parte do vídeo aqui, porque muita gente pergunta. É, basicamente, eu comecei a ganhar uma grana nesse ano, agora não comecei esse ano, e eu falei que eu ia juntar pra conseguir montar um PC e continuar gravando meus vídeos, né? E, felizmente, tudo deu certo, né? Eu consegui levantar uma grana com esse dinheiro e consegui, com esse dinheiro não, com esses vídeos meus, e aí eu consegui montar o PC e hoje em dia eu tô conseguindo jogar Free Fire qualquer outro jogo e consigo trazer conteúdo pra vocês, né, cara? Porque, mano, eu consegui investir numa parada que tá dando certo pra mim, tá ligado? Vocês vão entender isso. Então, além de diversão, também é um bagulho que tá dando certo pra mim, então, basicamente, eu vou sempre tá colocando dinheiro a mais em cima pra eu sempre tá melhorando a qualidade pra vocês, tá ligado? Mas, enfim, então, basicamente isso. Isso aí foi o que eu conquistei com Free Fire, graças ao Free Fire, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e ainda agora vocês vão continuar com o gameplay que eu gravei, tá? É isso, cara. Tô sempre aqui pra ajudar vocês e obrigado por todo mundo que tá sempre acompanhando o meu conteúdo aqui. Mas, enfim, é isso. É, vamo lá, porque eu dei umas balanhas em gameplay, é isso. Vamo lá. Cara aqui na frente, cara aqui na frente. Preciso na TV, gostoso demais. DT1. Não, você não deitou, você deitou 20 aqui, né? Muito peito, mas eu deitei. Três capas no último, DT, finalizando aqui o namorado pra ficar contigo. Finalizei. Boa, fiquei muito feliz. Quase cai, caralho. Quase finalizando o taquio, quase finalizando, quebra o gelo. Derrubei um. Finalizei. Pau, bebe, viado. Tinha esquerda, tinha esquerda. Derrubei. Finalizei o taquio. Ai. Gelo, gelo. Bota o gelo. Cai, 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 cai. Cai, 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 não. Calma aqui no meu próprio, eu tô sem... Tem que sentir, gelo. Boa. Marquei lá. Marquei, marquei. Felipe tá muito ligado, tá ligado? Ei, porra. Muito ligado, tô ligado. Cara aí, cara aí, cara aí. Capa, eita. Capa de Maria. Capa de Maria. Salvo. Duas, duas capas. Capa de Maria. Tá muito desgraçado. Empaparam. Empaparam minha skill tudo, homem. Por isso que eu não faço vídeo. Tá muito, porra. Aqui, viado. Aqui, marcada. Deitou, Felipe. De papo, minha skill tudo, é um doente, homem. Paparo, duas... Graça de kill, minha. Tu tá falando que o papo é de tua kill? Mas eu tô gravando, mas não deixa esse papo aqui de quem tá gravando, não. É proibido, porra. Finalizaram o cara. Finalizei na renda, porque eu sou do chão. Na pedra tem dois. Eu derrupei um. Tá subindo um aí, tá subindo aí, ó. Muito meado, viado. Muito meado. Subindo outro. Boa. Boa. Tem cara aqui em troca, agora na esquerda aqui, a tropa. Avisão, minha tropa. Caralho, apareceu a chuva de cara agora. Aqui, ó. Cara, aqui em cima ainda, homem. Outra cara. Calma, seu lixo. Vai estar comigo, é? Bora, então. Vamos lá, mano. Cala lá embaixo da nossa casinha, ó. Cala lá embaixo da nossa casinha. Derrubei, Felipe. Felipe. Tem muito caro, Felipe. Ah. Eu der outro. Filipe. Lá embaixo tem. Tô poupando minha skill lá de baixo. Com certeza. Porra, mano. Batei todo mundo aqui. É nós quatro, puta quatro. Tem cara lá embaixo. 3 a 3. Casa do Harry, então. Rapaz, me quileu os caras aqui, ó. ai Maria tá com que arma esse cara Ave Maria homem não é possível não esse cara tá bugando o reino de mim vai dar a coveia pra poder descer rapaz não tem nem vergonha de falar o negócio é o cara aqui na árvore não não tá na árvore não mentira a tropa mentira tá na árvore não ah não de carro nossa que lixo nossa que mundo seu mundo nem para mão cair nem para mão cair do teclado nem para mão cair do teclado a mão cair assim começa a se bater igual o rabo de larga ticha não é é é é é